Agora vou acertar esse capeta, mano Zumbi ganking, vai fio Só na roca, elas são mais estranhas Eu não te entendo, baby, cê não queria comprar mim, cê falei tudo bem Agora fica do meu palo quando eu tô com alguém Esbaratinado, a madrugada já virou refém, hein? Eu não te entendo, baby, cê não queria comprar mim, cê falei tudo bem Agora fica do meu palo quando eu tô com alguém Esbaratinado, a madrugada já virou refém, hein? Fiquei perdido pela rua, voando bem alto com a cabeça na lua Cê não vai sair tirando várias fotos pro Rubens e me pergunta qual tá boa E eu respondo todas as três Yo, yo Gang, gang Yo, yo Scrum, 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 scrum Cê não queria comprar mim, cê falei tudo bem Cê não querendo comprar mim, cê falei tudo bem Queria comprar mim, cê falei tudo bem Yo, yo A madrugada já virou refém, hein? Vai escurecendo e eu coloco aquele trap bem lento Eu vou tirar você do pensamento Madrugada fria e eu aqui não relento Eu paro e penso, paro e penso, paro e penso, nego Yo, yo, yo Ela é sede, sede, nego, nego eu quero ela Trap, trap, eu não vou da guela Ela é Finesse da minha passarela Eu sou fera da Glock e ela é minha bela Mano, mano, eu tô no topo Um topo mesmo, pode acreditar que são meus novos ricos Queria me jogar, depois eu percebi que o topo na topo sem o precipício Nego, eu tô no corre, ossos do ofício Desde o início, que ia ser difícil Tô no corre, ossos do ofício Eu já sabia que ia ser difícil Zombie, zombie, cake, cake Eu coloco aquele trap bem lento Eu vou tirar você do pensamento Madrugada fria e eu aqui não relento Paro e penso, paro e penso, paro e penso, ela é set, sede, nego, nego eu quero ela Trap, trap, eu não vou da guela Ela é Finesse da minha passarela Eu sou fera da Glock e ela é minha bela Zumbi Gang, F.O. Eu não te entendo, baby, cê não queria com pra mim cê falei tudo bem Agora eu fico no meu palo quando eu tô com alguém Esbaratinado, madrugada já virou refém Eu não te entendo, baby, cê não queria com pra mim cê falei tudo bem Agora eu fico no meu palo quando eu tô com alguém Esbaratinado, madrugada já virou refém Fiquei perdido pela rua voando me alto com a cabeça na lua Tô passei tirando várias fotos por vez Me pergunta qual tá boa e eu respondo todos os três Vai escurecendo e eu coloco aquele trap bem lento Eu vou tirar você do pensamento Madrugada fria e eu aqui não relento Eu paro e penso, paro e penso, paro e penso, nego Eu paro e penso, paro e penso, nego Vai escurecendo e eu coloco aquele trap bem lento Eu vou tirar você do pensamento Madrugada fria e eu aqui não relento Eu paro e penso, paro e penso, paro e penso, nego Ela é sede, sede, nego, nego Eu quero ela, trap, trap, eu não vou da guela Ela é Finesse da minha passarela Sou fera da Glock e ela é minha bela Mano, mano, eu tô no topo Um topo memo, pode acreditar que são meus Novos ricos, queria me jogar Depois, eu percebi que o topo não é topo sem o precipício Nego, tô no corre, ossos do ofício Desde o início que ia ser difícil Tô no corre, ossos do ofício E eu já sabia que ia ser difícil